Beleza, pessoal? Então é o seguinte, o que nós vamos fazer agora? Vejo que na aula passada eu criei aqui a função, adicionamos, mas eu acabei não criando, não chamando ela. Então vamos fazer somar, fazer funcionar esse result aqui, só para não ficar incompleto depois o aluno dizer Ah, professor, faltou tu fazer a soma, né? Eu já conheço o meu eleitorado aí. Então vamos lá, vamos deixar bem certinho para o pessoal aqui. Então o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar esse cara aqui, até acho que vou ter que aumentar um pouquinho aqui E vou fazer o seguinte, esse cara aqui, esse aqui é para o Decipa, né? Então vamos fazer então agora, botar dois edits aqui, com o número 1 e o número 2 Está aqui dois labels aqui, certo? Com o número 1 Está aqui o cap aqui Número 1 Dá um Ctrl-C, Ctrl-V aqui Número 1, número 2 E vamos voltar os dois edits aqui E já vamos fazer somar esse camarada aqui Vamos usar dois edits aqui Ok Esse cara aqui, vamos botar o name aqui Que vai ser então EDT Número 1 Vamos apagar o text Ctrl-C, Ctrl-V E esse aqui vai ser o EDT Número 2 EDT Número 2 Edit número 2, né? Ok E vamos mudar somar então Está aqui um button Está Somar Aqui E vamos botar então aqui um Eu vou botar até um label mesmo Soma E aí botamos um label aqui Para receber esta soma Botamos aqui então Onde é que está o name? LB Soma Ok Não vai ter caption E está aqui Bom Pessoal, vamos lá então O que a gente vai fazer? Quando a gente der dois cliques aqui A gente vai pegar esse cara aqui Ctrl-C Colocaremos aqui dentro A gente vai ver esse aqui do free Pode ficar tranquilo Vamos criar aqui uma variável Opa, aqui está faltando esse cara aqui Ok Vamos pegar aqui pessoal Uma variável Criar, na verdade, aqui Mais algumas variáveis aqui Vou botar aqui o número 1 O número 2 E o resultado Que serão do tipo double Eu acho que na verdade É tudo extremamente simples Então aqui Até eu vou tirar esse cara aqui Tiramos esse cara aqui Olha só Esse exemplo aqui É muito simplesinho Não tem nada demais Então não precisamos nos preocupar com isso Então Aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar então A gente vai pegar esse número 1 A gente vai pegar da on dele A gente vai fazer com que ele receba Lá do edit Então a gente vai converter String to float Lá do meu edt1 Ponto text Temos que trazer ele para cá Para depois a gente poder O 2 A gente vai pegar então o edit 2 E agora Não tem título 2 Deixa eu ver aqui Edt número 2 Edt Opa Eu errei os dois aqui Aqui é Edt Número 1 E aqui é o Edt Número 2 Show de bola Agora o resultado Agora o resultado A gente vai pegar da onde? Agora a gente vai fazer Todo esse processo aqui A gente vai pegar daqui Ctrl C O conectar servidor Ponto Vejo que ele já vai ter aqui Está vendo aqui a soma? Já tem a soma aqui Vou passar o número 1 E o número 2 Vejo que isso aqui é lá do servidor Pessoal Claro Lá do servidor Vou botar aqui Dentro do meu lb resultado Não lb soma Dentro do meu lb soma Ponto caption A gente vai fazer com que ele receba Então esse resultado Só vamos ter que converter De float To str Ok? O resultado Beleza Rodando ele aqui Botamos aqui então 4 e 7 Somar 11 Ou seja, pessoal Acho que com isso aqui Vocês já conseguem fazer bastante coisa Aqui Eu acho que a gente já viu bastante coisa Ler dados Comunicação entre client e server Exemplos bem simples Mas que na verdade São aí a base de tudo Tudo parte disto daqui Tá ok, pessoal? Show de bola então Beleza? Próximo diálogo a gente continua Até mais e tchau